Bom pessoal, muita gente perguntando aí como baixar o aplicativo Caixa Trabalhador. Então, com o app Caixa Trabalhador, você consegue em poucos toques acessar informações do seu piso, abono salarial, seguro desemprego, confere aí calendário de pagamentos, faz consulta de parcelas que já foram liberadas, enfim. Se você quer baixar, instalar e fazer seu cadastro, é muito simples. Entra aí na loja Play Store do seu celular. Aqui você pode digitar Caixa Trabalhador. O primeiro aplicativo que aparece aí já é o da Caixa, já é o Caixa Trabalhador. Você pode clicar aqui em instalar, clica. Aí você espera o aplicativo ser baixado. Pronto, aí depois que o aplicativo terminou de baixar, você vai clicar aqui na palavra abrir. Aí o aplicativo terminou de ser aberto. Aqui você vai clicar na palavra acessar. Vai abrir o espaço aí para você colocar seu CPF, mas como você ainda não tem cadastro, você é novo por aqui, você tem que clicar aqui na palavra cadastre-se, clica. Aí vão ter cinco etapas para você preencher. Então você digita seu CPF. Depois que você digitar seu CPF, você clica em Próximo. Você vai digitar aí seu nome completo. Depois você clica em Próximo novamente. Sua data de nascimento. Clica novamente em Próximo. E aí agora você vai colocar aí o e-mail, vai confirmar esse e-mail. Depois eles vão mandar um código para o seu celular. E você vai voltar aí, escolher uma senha. E você vai terminar de fazer o seu cadastro. Como eu já tenho cadastro, eu não vou continuar preenchendo, tá? Eu vou voltar aqui. Então aqui já estamos aqui na etapa 4 de 5. Tá quase que terminando. Então você termina de fazer o cadastro. É muito simples. Eu vou voltar e vou fazer o acesso aí para vocês verem. Então eu vou fazer, eu vou logar aqui agora. Depois que você fizer seu cadastro, você vai fazer a mesma coisa. Volta aí e você vai poder acessar. Agora que eu coloquei minha senha, eu vou clicar em Entrar. Espera um pouco. Pronto, aqui eu já acessei o aplicativo Caixa Trabalhador. Aqui já tem informações aí sobre abono salarial, exercício vigente. Se você clicar, você vai ter suas informações, exercícios anteriores. Seguro desemprego também, se você quiser clicar. Aqui embaixo também tem informações sobre abono salarial. Você pode clicar. Eles mostram aí calendário do abono salarial, tá? Tem também aqui simulação, para você fazer simulação aí do valor do abono salarial, ou PIS ou PASEP que você vai receber. Enfim, aqui na lateral tem um menu aí com várias opções. Então, depois que você fizer seu cadastro, é só você acessar aí e explorar o aplicativo Caixa Trabalhador.